Olá pessoal, Marco Paulo Lara, vim aqui hoje para falar para vocês sobre a qualidade ou as preocupações que nós devemos ter da qualidade de escaneamento que nós estamos fazendo ou recebendo dos centros de imagem para aqueles que não realizam o escaneamento intraoral no próprio consultório. A importância da gente ter uma cópia fiel de todas as superfícies dentárias para que eu não gere no modelo um erro e consequentemente nos alinhadores ou nas placas termoplastificadas um problema negativo ou positivo nessas placas, o que pode gerar uma movimentação inadequada ou não esperada para aquele setup. Vejam, aqui eu mostro para vocês um escaneamento intraoral parcial do fluxo restaurativo, obviamente, não é do fluxo ortodôntico, apenas para mostrar para vocês o que nós falamos em relação à falha, ao erro na malha de escaneamento. Quando nós estamos escaneando e que a gente aceita uma determinada região aberta do escaneamento, ou seja, o scanner, o Aitero, mostra para a gente uma região que não foi copiada e mesmo assim eu aceito esse escaneamento como correto ou não considero um problema a não cópia de alguma região dentária. Então, quando eu aceito esse escaneamento, o software vai automaticamente e aleatoriamente fechar essa região que não foi copiada. O software não pode fazer a leitura de um STL, de um arquivo 3D, aberto. Então, automaticamente e de forma aleatória, ele vai fechar essa região, como a gente vê aqui nessa imagem cinza, aqui nessa região também de pré-molar, ele fecha aleatoriamente essa região, o que vai gerar um erro no modelo. Porque, obviamente, isso não foi copiado fielmente no ato de escaneamento e é isso que eu quero mostrar para vocês quando a gente leva para um software de avaliação do escaneamento. Então, observem a mesma região, o mesmo dente. Vejam, quando eu trago para o software, eu vejo nitidamente uma diferença, uma linha, que não existe na realidade, nesse dente desse paciente. Por quê? Porque o software fechou essa imagem de forma aleatória e gerou um dente, uma superfície dentária que não copia, que não transmite a realidade, não é uma cópia fiel daquilo que está na boca do paciente. Aqui também, na região de pré-molar, eu vejo claramente o defeito no fechamento dessa malha. E quando a gente avalia a malha, fica ainda mais nítido, observe, eu vou dar um zoom aqui, observe como é que ainda fica mais nítido a diferença na quantidade de triângulos e, consequentemente, na fidelidade da imagem dessa região que o software fechou aleatoriamente para essa região que foi copiada pelo escaneamento. Triângulos maiores, mais largos, geram imagens menos nítidas, menos bem definidas e, consequentemente, um defeito na hora da impressão desses modelos, porque essa não é a realidade, isso não reproduz fielmente a realidade do dente, o que também, obviamente, não reproduzirá fielmente a qualidade da placa do alinhador que eu vou instalar nesse paciente. Tá bom? Então, mais uma vez, quando forem fazer o escaneamento, observar se você copiou ou se você recebeu o escaneamento do centro radiológico, se houve a cópia fiel de todas as regiões dos dentes, e isso você só consegue fazer na hora que você traz para o software e avalia a homogeneidade da malha de escaneamento. E essa imagem que vocês estão vendo de diferença da malha copiada para a malha fechada pelo software vai te dar a certeza de que essa região não foi copiada no ato do escaneamento. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!